Olá amigos do canal na mira do futebol, mais uma notícia aqui do Grêmio que foi derrotado essa tarde de domingo dia 9 de fevereiro de 2020 pelo Aymoré no campeonato gaúcho. Renato Gaúcho após o jogo explicou a derrota, o comandante também critica a atuação do time em derrota para o Aymoré por 2 a 1 e aqui está um pouco da entrevista de Renato Gaúcho. O jogador jogando calor ali no campeonato gaúcho, de repente com 45 minutos, o jogador sentia falta do desenvolvimento desses dois jogadores. O padrinho do possível eu acho que ele foi contratado para fazer gols, com dois jogos, dois gols, vai subir ainda muito em produção como o Thiago Neves, só tem calma. Renato defensivamente o que te preocupou hoje e é preocupação para o futuro também? Não vou falar da parte defensiva, não vou falar do meio, da parte ofensiva. Nós perdemos a partida, nós não tivemos uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, nós fomos muito abaixo do nosso adversário. No segundo tempo nós melhoramos um pouquinho, mas não foi o suficiente para buscarmos os resultados que nos interessavam. Faz parte, perdemos na hora que nós poderíamos ser perdidos, né? Agora é acordar para a semifinal. Então está aí a entrevista de Renato Gaúcho, que falou sobre o calor e também sobre a mudança de jogadores do Grêmio. O Grêmio perdeu na tarde deste domingo no estádio Cristo Rei e terminou a fase de grupo do turno do campeonato gaúcho na segunda colocação do grupo B. Na semifinal ele vai encarar o Inter no Beira Rio, ainda sem data e horários definidos. O técnico Renato Gaúcho também admitiu a atuação do time grêmio e explicou que as trocas de Michael e o volante do meio campo. Lucas Silva deixou o time depois do primeiro gol do Aimoré para a entrada de Thiago Neves. Na sequência saiu o Luciano na entrada de Patrick, Cortez para Ferreira e ir para o jogo. Michael ficou com um único volante e estiveram em campo ao mesmo tempo Alisson, Diego Souza, Everton, Thiago Neves, Patrick e Ferreira. O segundo gol do Índio Capilés saiu em contra-ataque. Serve para o treinador covarde que tem medo de colocar o time para frente. Improvisei na última substituição o Patrick na lateral porque o Cortez não fez uma boa partida. Não adiantava tirar o lateral pelo outro e eu procurei a equipe ir para frente. Falou Renato Gaúcho. Fizemos um gol mas não chegamos ao resultado que a gente esperava. Falou o treinador gremista. Agora é trabalhar com a cabeça e pensar no próximo jogo. Vamos jogar o Grenal. Não tenho que falar do Inter. E o que tem que falar é o Codec que é pago para isso. Eu sou pago pelo Grêmio. Falou o Renato Gaúcho mais uma vez ao ser perguntado sobre o Grenal. A derrota foi a primeira partida de Diego Souza como titular no Grêmio em seu retorno. O camisa 29 anotou o gol do Grêmio. Seu segundo nesta passagem. Luciano foi o jogador centralizado no segundo. Um segundo atacante. O treinador também explicou a opção. E disse que não quis escalar Diego Souza e Thiago Neves juntos pela falta de ritmo da dupla. E já previa também a semana com muito calor. Gramado. Gramado não é um dos melhores. Mas acima de tudo a falta de ritmo de Diego Souza e o próprio Thiago Neves. Não adianta colocar em um calor desse em campo esses jogadores longe de 100%. Luciano jogou várias vezes por ali. Por isso coloquei Diego e não Thiago. Falou o treinador. Também o Grêmio volta a treinar na tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho. E terá o retorno de Matheus Henrique, Felipe Miejo Larro e Pepe convocados pela Seleção Sub-23. E a chegada do reforço Caio Henrique que tem desembarque previsto para terça-feira em Porto Alegre. O treinador terá uma semana de preparo para o time no Clássico Grenal no final de semana. É isso aí pessoal. Se inscreva no canal. Dá o like. E me ajuda a voltar a monetizar. Porque o YouTube por direitos autorais de imagem tirou a nossa monetização. Mas esperamos que volte em breve a ter mais vídeo com mais qualidade. Agradeço a todos que estão assistindo esse vídeo. E voltamos mais breve com mais vídeo. Abraço a todos e até mais.